Esse é o que eu soube ir hoje, você deve, tipo... Eu soube responder... Já tô com pê na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Já tô com pê na estrada, não vou mais voltar Já tô com pê na estrada, não vou mais voltar Não vou, não vou, não vou Tô com o pé na estrada, não vou mais voltar Oh baby, não se engane, não me trate assim O tempo é curto, você é tão ruim Pense com o coração, você vai entender Eu tô cansada desse tempo Tô com o pé na estrada Eu tô cansada Eu tô cansada desse tempo 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 Eu tô cansada desse tempo